Eu não acredito que é você. Eu não acredito. Eu quase morri de tantas saudades. Senhorinha. Eu... Eu não queria chorar, mas... Eu senti muito a sua falta. Muito. Eu não acredito. Eu rezei tanto para que você voltasse. Tanto. Eu tive que me segurar para não ir falar com você naquele baile. Eu sabia que era você. Eu sabia. Quando você olhou para mim daquele jeito. Do mesmo jeito que você olhava para mim quando a gente era criança. Você sustentou o meu olhar. Do mesmo jeito como fazia. O frio José teve medo de me contar a verdade. Mas o meu coração já sabia. Eu amanhã. Eu não acredito. Amém. Eu... Os dois bilhetes que você tinha me deixado... Eu botei lá na janela da senha moça. Sem ninguém ver. Ela encontrou os dois e ficou frios da vida. Ainda com a frô? Claro, né, Bentinho? Vocês sempre jogam a frô pra ela. Ontem ele foi lá pessoalmente. Um maluco jogou outra frô pra ela. Mas ela é maluco mesmo. A casa tá vigiada dia e noite, Bentinho. Os homens do barão tá armados, rezando pra ele aparecer que é pra eles dar fim na vida dele. Eu falei pra ele. Não quer que pode com o homem apaixonado. Eu só tô esperando o dia que ela descobrir que o nosso irmão do quilombo é ele. Eu também fico me perguntando como é que vai ser. Machão, ele gosta dela de um jeito que me dá até medo. Era medo por quê? Era por quê? Porque o amor dele é tão grande que ele é capaz de fazer qualquer coisa por ela. Eita! Eu sei de tudo que você tem feito, senhor moço. Dos escravos que você escondeu na casa grande, da maneira como você cuidou daquele coitado que perdeu a visão, ou que o seu pai... Eu não quero falar sobre isso, por favor, Rafael. Você não mudou nada. Parece aquela mesma menina que chorou abraçada comigo à morte do pai José. Eu não quero me lembrar disso. Não quero transformar o nosso reencontro num momento de tristezas. Está certo. Desculpa. Me promete uma coisa. O quê? Que você não vai mais embora. Você não vai me deixar nunca mais, promete. Eu nunca mais vou me separar de você. Nunca mais. Eu prometo. Eu... Eu preciso ir embora. Por favor. Por favor. Ninguém pode saber desse nosso encontro. Eu tenho medo do meu pai descobrir. Eu volto. Eu volto pra ele ver sempre que puder. Quem ama, confia. Agora eu sei o que significa. Eu vou sair pela igreja. Eu não quero que nos vejam juntos. Está certo. Obrigada pelas rosas. Que rosas? Um. 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 Um.